E sem ensaio, nesses dias difíceis, a música é um bálsamo para o nosso coração. Então hoje sem ensaiar, feito os arranjos muito corridos, vou fazer hoje Djavan, o povo canta Djavan. Ao vivo, no Google, o pessoal do Google está chegando aí, acho que está passando no Instagram também, se a internet estiver legal. Então meia-horazinha de Djavan, para distrair um pouco, vamos cantar um caderno. Ah, quanto querer, cabe no meu coração. Ah, me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere. Vai, sem me dizer, na casa da paixão. Sai, quando bem quer, traz uma praga, me apaga a pele. Cresci no ar, pra iluminar as trevas, muda da paixão. Eu quis, lutar quanto o poder do amor, Cair nos pés do vencedor, para ser, o serviçal do samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Alô, Jaimar. Ah, quanto querer, cabe em meu coração. Ah, me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere. Vai, sem me dizer, na casa da paixão. Sai, quando bem quer, traz uma praga, me apaga a pele. Cresci no ar, a iluminar as trevas, muda da paixão. Eu quis, lutar quanto o poder do amor, Cair nos pés do vencedor, para ser, o serviçal do samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. O povo canta, paraibano, tijamã, o poeta. É, meu irmão. Vamo'nois. Sem ensaio. Sem ensaio. Sem ensaio. Solidão de manhã, poeira tomando acento. Rajada de vento, som de assombração. Coração, sangrando toda palavra sangra. A paixão, puro aflado, mistico, clã de sereia, castelo de areia, virar de tubarão. Ilusão, o sol brilha por si. Açaí, guardiã, som de besouro e manhã. Branca é a três da manhã. Açaí, guardiã, som de besouro e manhã. Branca é a três da manhã. Açaí, guardiã, som de besouro e manhã. Branca é a três da manhã. Açaí, guardiã, som de besouro e manhã. Branca é a três da manhã. Arranjos, punindo o teclado. Mandou pra mim no meu colo. Grande torneio. Açaí, guardiã, som de besouro e manhã. Solidão de manhã. Poeira tomando assento. Rajada de vento. Som de assombração. Coração. Sangrado a toda palavração. A paixão. Puro afã. Místico, clã de sereia. Castelo de areia. Virar de tubarão. Ilusão. Ilusão. O sol. Brilha por si. Açaí, guardiã, som de besouro e manhã. Branca é a três da manhã. Açaí, guardiã, som de besouro e manhã. Branca é a três da manhã. Açaí, guardiã, som de besouro e manhã. Branca é a três da manhã. Açaí, guardiã, som de besouro e manhã. Branca é a três da manhã. De javã. Vamos lá. Arranjos agora no Banna e Box. Pétala. Vamos lá. Açaí, guardiã. Abração. Teu amor É luz Que nem riquezas Atumem o destino Clareza do Tio Meta lá De estrela caindo Bem devagar Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais Eu vejo Um beijo no céu Muito mais Eu vejo O rosto Em meu Deus O ser exato O amor não cabe em si O ser encantado O amor revela-se O ser amor Invade Luísa Essa canção Vai pra minha neta Luísa A Silveta Viver 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 Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor O amor O amor O amor O amor Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor O amor invade Vamos lá O vovô canta de javó Arranjos Pana e boxe Teus sinais Confundei da cabeça Nos pés Mas por dentro Eu te devoro Teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mas assim Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Que te ignoro E te conheço Quando joga Ou quando Faz medo Em outro plano Te devoraria Tal Caetano A Leonardo de Cabo É um milagre É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea Fez Os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida Te deu Sem contar os dias Que me faz morrer Sem saber de ti Jogado a solidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Não Teus sinais Confundei da cabeça Nos pés Mas por dentro Eu te devoro Teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mesmo assim Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Porque te ignoro Te conheço Quando choro Quando faz medo No outro plano Te devoraria Tal Caetano A Leonardo de Cabo É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea Fez Os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida Te deu Sem contar os dias Quem me faz Morrer Sem saber de ti Jogado a solidão Mas se quer saber Se quero outra vida Não É Eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar Demorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar Devorar você Eu quero Eu quero Devorar você Eu te devoro É isso aí Vovô canta Dijavan Live surpresa Domingo de manhã Ao vivo Do Globo Também no Instagram Se tiver Tudo certo Anos 80 Anos 80 Faltando um pedaço O amor É como um laço Um passo Pra uma armadilha Correndo em círculo Pra alimentar a armadilha Comparo sua chegada Com uma fuga De uma ilha Tanto em corda Quanto mata Feito de esgosto De filha O amor É como um raio Galopando em desafio Abre fendas, cobre, vales Revolta as águas dos rios Quem tentar seguir seu rastro Se perderá no caminho Na pureza de um limão Ou na solidão do espinho Aí galera do Globo Abraço Fundação Esperança Universidade Castelo Branco Live surpresa A música é um bálsamo para o coração Nesses dias de tristeza Fátima Abraço Abraço no maridão Refere Jaimar Catia Sem saia Na seca Pra alegrar o povo Coração O amor E a agonia Pegaram fogo no espaço Brigando horas a fio O cio vence o cansaço O coração de quem ama Fica voltando um pedaço Que nem a lua Que nem a lua me engana Que nem o meu Em seus braços Galera da atuação Babylândia A vacina tá chegando Tavam voltando, hein Meus alunos Amigos professores Breve estaremos juntos novamente Alô Laranjal Meus amigos de infância O tempo que eu bebia Isso aí Vamos lá Mais uma Do Japão Outro arranjo Do meu amigo Toninho Declado Fez do meu tom Abraço também Seu bem-querer Seu bem-querer É segredo É sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem-querer Tenho que de pecado Acariciado Bela é moça Meu bem-querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que é Eu sofrer Para mim Que estou Jurado Pra morrer De amor Meu bem-querer É segredo É sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem-querer Tenho que de pecado Acariciado Tendo emoção Tendo emoção Meu bem-querer Meu bem-querer Teu encanto Tô sofrendo Tô sofrendo Tanto 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 Amor E o que é Eu sofrer Para mim Para mim Para mim Que estou Jurado Pra morrer De amor Galera do Jardim Catarina Tem histórias aí Aqueles sonhos Na madrugada Tipo Dessa De amor Dessa Isso aí É Vamos lá Essa Arranjos Bana e boxe Qualquer um pode usar esse podreminha Fazer arranjos Gosto muito Ontem eu fiz até um regrazinho bonitinho Dia frio Um bom lugar pra ler o livro O pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade decide Um pensamento lá em você E tudo se divide Um dia frio Um bom lugar pra ler o livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade decide Um pensamento lá em você E tudo se divide Longe da felicidade Todas as luzes Te desejo como há Mais que tudo És a manhã na natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheikis árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz Que me trará você Que tudo nascerá mais belo Verde faz do azul Com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar as mores E tudo nascerá E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul Com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar as cores Pra enfeitar as mores Cláudia Cláudia Um abraço Sérgio Lá em você E tudo nascerá mais belo Com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar as mores Pra enfeitar as mores Cláudia E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul Com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar as mores Cláudia E a galera da EFONAP Curso EFONAP Meus alunos Abraço a todos Essa é minha música Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto Da paixão Dava pra ver O tempo ruim Cadê você Que solidão Esquecerá de mim E o fim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe O que eu sofri Amar é um deserto Em seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim Eu Oceano Me esqueço Que amar É quase uma dor Só sei Viver Se for Por você Solo de Saber em mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vai crescer Sem você chegar Longe de ti Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe Onde eu sofri Amar é um deserto Amar é um deserto Em seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim Eu o oceano Me esqueço Que amar É quase uma dor Só sei Viver Se for Por você Esse é o Paraibano De Javã Um poeta Mais uma vez Uma galerinha Que tá no grupo Se cada um Se inscrever No canal Cada 30 Vai o Sem saquinho de leite Pasta o preço Então vamos colaborar Vamos lá Pra encerrar Vamos ver se eu consigo Essa aí Tudo sem saio Ao vivo Domingo de manhã Pra amenizar As dores da semana Salai Pra todos Meus amigos Que martilam Essa semana Dois vascaíno Sangue bom Toda ver Salai Pai e mãe Pai e mãe Pai e mãe Pauro de mina Pula beleza Pula beleza A luz de um grande prazer É irremediável Meu amor Quando grito de um grande prazer Açoitar o ar Reveillon O luar Estrela Do mar O sonho de um grande prazer O sonho de um grande prazer O sonho de um grande prazer Gerar o som Gerar o som Como querer Javanil Que é de pão Errei a letra Mas vai embora Jajaveira Vovô canta de Javan Ao vivo Domingo de manhã De surpresa Live surpresa É meu irmão Ô Abisson Quanto tempo Meu irmão Prazer te ver A praça Na família Eita Coisa boa Essa internet A gente vê Muito tempo Precisamos marcar Alguma coisa Carlinho Coelho Rei da guitarra É meu irmão Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura Pura rotina Tchau Tocarei seu nome Pra poder Falar de amor Minha princesa Arte novo Da natureza Tudo mais Pura beleza Tchau A luz A luz de um grande prazer É irremediável Meu irmão Quando o grito é de prazer Açoitar o ar Réveillon Vou ver se eu acerto O lua Estrela Do mar O sonho Dom Quisar Um dia A fúria Desse Vom Virar Lapida O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que é de bom O lua Estrela Do mar O sonho O dom Quisar Um dia A fúria Desse Vom Virar Lapida O sonho Até gerar O som O querer Caetanear O que é de bom É menor Vovô Errei a primeira Vovô canta Tijapã Vem aí Live De Natal Na madruga Com a marcada É isso aí Valeu galera Um abraço a todas Espero que tenham gostado Aquele pessoal que for assistir depois No Instagram E no Globo Não esqueça o pessoal do Globo De se inscrever Pra gente ajudar a instituição Bom domingo a todos Fiquem com Deus Tchau